Fala galera do Bimim! Essa é a aula de midwars. A gente vai dar uma aprofundada sobre ela, uma aula específica do monguzita, ok? Vamos lá então, né? Eu dei uma breve introduzida em outras aulas que eu ministrei, mas agora a gente vai se aprofundar um pouco mais nesse assunto de midwars, tá? Vários tipos de midwars e aprofundar nele. Vamos lá então? Então tá, né? Midwars são conhecidos por usarem as funções pré e post, ou seja, ele tem duas funções que se acoplam ao model, né? Aos esquemas do monguzi. Uma é usada pré, quer dizer, anteriormente a execução de uma função específica, por exemplo, a função find, e outra é executada, outro tipo de midwars é o que executa no post, que é depois, ok? E elas são, funcionam de forma simples, tá? Elas não bloqueiam só três. Beleza? Na versão 4, o monguzi deixou existir dois tipos de plugin, né? Na verdade, na plugin tá errado aqui esse slide. Segundo a documentação, os documentos, existem dois tipos, certo? Os de documentos e os de consulta. Então os de documentos são as operações mais básicas e os de consulta são as operações de fazer o consulto, né? Na apostila será mostrado alguns exemplos, tá? Na apostila vai ter alguns exemplos diferentes, talvez, da aula. E eu vou mostrar uma lista agora do suporte a midwars. Então a gente vai ter suporte na parte de documentos, no init, que é o início, que a gente nem precisa ver, que é o início do documento, esse é mais interno. Tem durante a função validate, que vocês viram a aula de validate com o vean, né? Que eu te suizo isso aí. Vocês já devem ter visto também no crude o método save, nele também a gente pode usar o midwars, interceptar ele, e no remove também, tá ok? E nas consultas a gente pode pegar o count, que é pra contar, collections, o find, find on, find on update, find on remove e update. Eu vou mostrar exemplos de find, de count e de update, tá? Pra gente ver como é que eles funcionam e o que pode ser feito. Tá certo. Os midwars proporcionam um poder aos esquemas. Vamos ver melhor agora. Então o midwars, ele vem pra dar mais flexibilidade, flexibilidade e mais poder ainda aos esquemas do mongool, certo? A gente vai simular nessa aula, o gerador de log, tá? E a gente vai também simular nessa aula, um trigger, tá? Uma trigger, desculpa. Tá certo. Então, eu pude esse site de não me lembrar de falar, que os midwars parece mágica, de tão simples que é de usar, e de tão eficiente e legal que eles são, tá ok? Certo. Vamos ver nossa agenda aqui pra aula de hoje. Isso foi só uma introdução. Tá certo? O primeiro exemplo de midwars, a gente vai ver hoje, o primeiro exemplo de midwars, eu quero mostrar o count. Os pokémons vão estar aí de volta, tá? Eu vou mostrar exemplos usando pokémons novamente. A gente vai entender, como eu disse, vai entender os midwars primeiro usando o count. Vou mostrar um exemplo trivial de count. Pra isso, previamente, eu cadastrei três pokémons, talvez mais. Então, a gente vai usar a midwars pra salvar pokémons, tá? Usando ali o preio post, pra gente ver como é que funciona. E a gente vai remover o pokémon, certo? Ver como é que funciona também o preio post, o remover. Na verdade, o remover a gente vai ver só o post. Certo. E a gente vai criar um servicinho de log, bem simples, tá? Usando o file system do Node. Vou usar nada externo. E a gente vai melhorar, dar mais poder, aquele esquema de blog lá, que eu acho que eu mostrei na aula de eventos. Certo? É isso aí, a introdução, né? Vamos pra aula. Vamos pro código. Esse slide é pequeno, essa aula deve ser curta. Beleza. Somos o código. Vamos lá, vamos pro sublime. Opa. É, meu sublime é meio diferente. Então, tá, a primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês, é, que existem, falar pra vocês, é que existem dois tipos de mídias. Os seriais e os paralelos. A diferença do serial e o paralelo, é que o serial, ele é feito pra fazer coisas pequenas, tá? E o paralelo, ele é feito pra fazer coisas grandes, ok? Então, se você quer fazer um mídias que demanda muito uso, muito, muito, como que eu diria, muito lançamento, uso paralelo. Eu vou mostrar a diferença daqui a pouco ali no modo. Então, olha aqui, esse aqui é um exemplo básico. A gente tem lá a nossa, o nosso esquema de Pokémon. Vamos dar uma olhada aqui no modo. O primeiro esquema é esse aqui. Então, a gente tem o esquema Pokémon, tem esses dados aí. E esse aqui é a cara do mídias, ok? Esse aqui é o primeiro, é o pre-count. Vamos olhar como que ele funciona. Primeiro eu vou abrir ele aqui. Veja que é uma carry sim, que eu tô usando o error. Tô procurando por nome, Pokémon que eu gravei o nome de Pompeu. E ele aqui vai me retornar se existe ou não Pokémon e vai dar um console log. É, deixa eu abrir um terminal. Certo, deixa eu arrastar esse terminal pra cá, que a minha tá perdendo tempo. Node, Docs, simples, count. Então, eu vou rodar o count aqui. O meu bankdash já tá levantado. Então, olha lá, ele executou algo aqui, ó. Pre-count e diz que tem três Pokémon. Vamos dar uma olhada nesse pre-count aqui. Ele tá lá no meu esquema. Certo, eu tenho um esquema aqui normal. Certo. E o primeiro, o midware, ele pega o que? Ele pega esse esquema aqui, tá? E a copla nele, no caso do pré, que eu ia ter executado anteriormente. Aí eu vou fazer essa carry. Eu consigo executar coisas antes de trabalhar ele. Tá certo? Esses dois exemplos aqui que eu coloquei, como a gente vê uma coisa bem interessante. Eu vou descomentar essa parte. Vou salvar e vou rodar a carry lá novamente. Vamos ver o que ela vai falar. Então, ele imprimiu aqui um monte de coisa. Aí você deve estar pensando, ah, eu tenho acesso ao model. Não, na verdade eu tenho acesso a carry. Ok? Quando o this de dentro do midware, ele tem acesso a carry. Ou a função que ele tá executando. Certinho? Vamos fazer outra brincadeira agora. Vou comentar esse aqui. Ops. Vou descomentar esse de cima. Deixa eu comentar esse aqui. Tá ok. Então, lá eu comentei, diz esquema S. Esquema S aqui, ele vai imprimir pra mim alguns dados referentes à esquema. Tá ok? Vou limpar aqui e vou imprimir de novo. Certo? Então, ele me imprimiu alguns detalhes aqui do Mongoose. Eu coloquei esse exemplo aqui pra mostrar isso. Porque quando eu imprimo uma carry, né, ele me mostra os hooks que existe pro tipo de midware de busca, né, de select, de fazer busca no banco. Então, o call and find, ele me fala aqui, né, são os mesmos que eu tinha mostrado na documentação. Tá ok? Então, agora, seguindo esse exemplo, eu vou lá e vou criar o método count. Vou criar o count. Eu vou apagar esses dois aqui, porque eu não insisto mais deles. Tá? Vou copiar essa função aqui, tá? E vou mudar ali de pré para post. E vou mostrar a diferença aqui entre o pré e o post. Tá ok? Post. Então, eu passo aqui a mesma. O mesmo método count que eu vou usar. Né? Eu vou tá modificando aqui, ó. Para post. E aqui eu não preciso mais do next. Porque o next, eu já vou falar sobre ele. Eu vou ter aqui, eu vou ter o docs, que é um documento. Certo? Eu vou usar. Eu gosto muito de usar o utils.log aqui. Porque ele mostra o tempo e tal, né. No caso, a carry count. Ele vai mostrar o post count e vai mostrar a carry. Eu vou fazer o seguinte aqui para a gente ver uma coisa interessante. Eu vou apagar esse console.log aqui. Tá? Eu só vou comentar ele. Vou comentar esse console.log. E vou tá rodando aqui a mesma queda. Vamos ver o que vai acontecer. Olha lá. Ele executou o pré. Executou o count. E por último, no count, ele executou o valor da mãe da minha colete. Ou seja, ele executou aqui para mim o documento, né. Que eu defini. Tá ok? Então, no post, eu posso pegar o documento, porque ele já tá pronto. E executar. Uma coisa interessante que eu descobri nos mídias. Tá ok? Vamos para o próximo exemplo. Certo? A gente introduziu o VultoMetSensor. A gente vai usar agora o método save. Para usar o método save, primeiramente, eu vou aqui no meu BDB. Aliás, como eu sei que tem três collections, eu vou salvar mais um. Ele vai ter que ter quatro, né. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou aqui no método save. E vou simplesmente executar ele sem mostrar os mídias que eu criei. Depois eu explico o que aconteceu. Executei o mídias. Então, ele falou aqui. Ó, before. BeforeValidate, PompeoHasBanValidValid, beforeSave, PompeoHasBanSaved. Ou seja, no método save, ele executa tanto o validate, quanto o próprio save. Vamos lá olhar o código, como é que é? Aqui não tem nada de mais. É um pokémon sendo gravado no banco de dados. E executando o método save. Vamos lá olhar como é que ficou. Por que que ele chamou isso tudo, né. Então, eu tenho aqui um find. Eu vou mostrar mais pra frente. Que é bem simples também. Não tem segredo, tá, galera. Então, aqui eu tenho o save. BeforeSave, tá aqui. Eu não posso esquecer de chamar o next, tá. Confirmando. E aqui embaixo eu tenho o post que mostra lá, ó. Tem o nome do meu pokémon. Tá certo? Por isso que ele saiu lá, Pompeo, não sei o que. E no caso aqui embaixo eu tenho o validate. Certo? E o validate, ele é chamado junto. Vamos fazer um teste do validate sozinho pra ver se ele chama o save. Vamos abrir aqui. Certo. Então, o validate, eu sou só criando um pokémon. Eu não tô salvando, eu só tô validando, tá. Antes de salvar. Vou mostrar aqui que é interessante. Matar isso aqui. Rodar o validate. Rodar o validate. No caso, se eu rodar só o validate, ele vai chamar só o validate. Se eu usar o save, ele vai chamar o save e o validate. Vamos para o próximo exemplo. O próximo exemplo é o remove. O remove, ele é bem simples, tá. Eu vou fazer um find on, que eu poderia também usar um midworn nele. E vou mandar ele ser removido. Então ele vai buscar lá por nome um pokémon que se chama Pompeo. Vai buscar o primeiro, porque tem vários, né. E vai fazer o quê? Vai logar pra mim o pokémon que foi deletado. Vamos olhar lá o midworn primeiro. Certo, o midworn do remove é esse aqui, né. Ele vai estar removido, mas ele vai estar em memória ainda. Eu vou poder ver o nome. Olha que legal. Vamos rodar então. Rodando o delete aqui. Remove, aliás. Aqui é o delete. Então eu rodei lá e ele falou que o Pompeo foi removido e apareceu o remove de aqui. Vamos conferir aqui, ó. O nome foi removido, né. Isso. E lá no meu remove. Pensei, galera. Agora a gente vai mostrar como é que usa os midwars em paralelo. Vamos abrir o mod aqui. Esse mod eu não tenho nada demais, tá. Ele tem um método. Tem o midworn pré e o midworn post para save e o post para remove. Eu criei um log aqui, certo. Que recebe primeiro o nome do mod que eu quero gravar no arquivo de log. Alguns dados aqui da string, certo. E eu dou uma modificada nele para que ele receba o don. Então eu vou tratar o don lá no log. Beleza? Então aqui no log eu passo o mod que eu quero gravar. Esse log é de mod. Passo o valor que eu quero gravar. E executo o don. Vamos ver como é que isso funciona na prática. Vamos executar aqui o save. Então o save está chamando o mod paralelo aqui, né. E eu vou executar esse mod paralelo. Vamos lá. Load box paralelo save. Vamos ver o que ele vai fazer. Beleza? Então ele before save apareceu e o post pronto foi salvo. Vamos olhar lá na pasta se ele aparecer um log. Aqui está o arquivo de log. É, tem alguns logs aqui que eu executei anteriormente. Eu vou apanhar ele inteiro e vou fazer de novo, ok. Bom, vou deletar ele aqui. Beleza, deletei o log. Vou lá executar o save mais uma vez. Matei. Beleza. Vamos lá ver se ele está logando. Log aqui. Então vamos abrir ele. Aqui está ele. Aqui está ele. Certo? Então ele gravou lá o nome do model, o ID, falou que ele foi salvo e a data. Beleza? Vamos fechar ele e vamos rodar de novo. Vou rodar mais três vezes aqui. Beleza. Ele tem que agora... Ele tinha uma linha, ele tinha uma linha, ele vai ter que ter quatro, né? Vamos abrir os meninos aqui. Mudei a cor do terminal. Vamos lá. Vamos abrir o log aqui. Beleza. Tem as quatro linhas do log. Então nós geramos um log baseado no medium. Deixa eu voltar a cor aqui. Se eu prefiro essa. Certo. Agora, pessoal. Vamos dar uma olhada aqui. Uma parte muito importante, que é a parte de handleError. Certo? A gente já viu o model serial e paralelo, né? Que é simples. E paralelo só realizando aqui, ó. Paralelo. Eu vou colocar no método pré o valor true. Em vez de usar apenas next, eu vou ter que usar nextDone. Eu posso delegar esse Doni para um método, para uma função. Ou eu posso criar uma função interna aqui, tá? E chamar o Doni dentro dela, tá ok? Olha só. Eu posso fazer isso, ó. Certo? Eu tenho uma função assim, clando aqui. E chamo o Doni. Só que eu acho que fica feio. Então eu não vou mostrar esse exemplo. Eu estou falando que existe. Possibilidade. Eu já vi código assim. Beleza. Terminamos o paralelo. Ah! Um detalhe que deve ser lembrado. O paralelo a gente vai usar em processamento. Que demande uso de muito processamento, né? Ou seja, eu estou gerando um arquivo de log. É algo que pode... Tudo bem que é tudo assíncrono. Mas se fosse uma chamada de sistema maior, alguma coisa do tipo. Ele poderia impactar no meu sistema. Mesmo que é assíncrono, ele poderia impactar. Então eu coloco ele em paralelo. Para mim, ter um melhor desempenho. Deleza. Vamos para a parte de erro render. A parte de erro render é o seguinte. Se eu tiver um erro aqui, dentro do meu save, certo? Igual esse aqui, por exemplo. Ele... O que vai acontecer? Ele vai parar a thread do node. E eu não posso deixar isso acontecer. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que delegar esse erro... Alguém. E o que vai acontecer aqui, ó. Eu vou ter... Se eu tiver um erro dentro do midware pré, né? O que vai acontecer? Ele vai levantar esse erro. E vai jogar o erro no meu callback. Onde eu usei o save. Tá certo? Vamos olhar aqui. Como é que tá o... O... Esse... Onde é que eu usei o erro aqui. Ok. Ele é o mesmo código, né? Eu tô criando um pokémon. Deixa eu deletar um pouco o pokémon aqui. De repente tem um pinho. Deixa eu notar. Beleza. Eu vou criar um pokémon novo. Deixa eu ver aqui também. Certo. Eu vou criar um pokémon, né? E o que vai acontecer? Esse erro aqui tem que ser digitado. E como eu escrevi aqui, ó. Mais uma vez vamos lembrar. É... Esse método pré-post, ele nunca deve ser chamado. Ou seja, ele nunca vai gerar o log. Vamos testar? Certo. Testando então. Hold in. Box error. Error. Executei. Beleza, lá, ó. O que ele apareceu pra mim? SummError. Vamos ver se é aquele mesmo que eu tô chamando. Vamos mudar esse sumError aqui. Certo. SumError. Eu vou mudar para... Propos... Ops. Propos... Error. Não sei se é assim que escrevo, galera. No inglês não é lá essas coisas. Beleza. Então, ele apareceu aqui pra postar o Error. Certo. Quem chamou... Quem recebeu o Error... Foi... O Client, né? Foi aqui que ele imprimiu o Error. Tudo bem. Essa parte de ErrorRender, ela é importante porque... Suponhamos... Que aconteça isso aqui. Vamos pegar aqui o meu log. Que eu criei no modelo anterior. E vamos... Chamar ele aqui. Certo. E eu vou fazer o seguinte aqui. No lugar do DOM, que eu vou ver aqui por lá. Eu vou passar o Error. Vamos ver o que vai acontecer nesse caso aqui. A gente vai descobrir junto. Dock is not defined. Primeiro detalhe aqui que o Dock nem existe, né? Vamos mudar o esquema aqui. Solution. Set. Tranquilo. Eu vou mudar aqui onde é que tá Dock. Eu vou mudar pra Biz. Porque eu tenho esse... É algo interessante aqui. Eu acho que eu não falei pra trás que vocês podem usar. Se vocês podem usar o Biz, como eu falei antes... Usem Function, tá? Não use Error Function. Ele é a funtinha antiga. Vamos testar isso aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Agora o que aconteceu? O Donny não existe lá naquela função. Eu passei um erro pra ele. Ele bloqueou a minha thread, né? Vamos ver o que a gente pode fazer pra consertar isso. No caso... O erro, ele não veio pra cá. Ele veio um Donny. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer o seguinte. Vou ter que pôr o Donny aqui. Olha só. Passar o Error. Tá infinito, hein? True. Poldony aqui. E... O que que tá acontecendo? tá vendo tá normal né vou passar o erro de novo ele vai gravar o log só que ele vai me retornar o erro da mesma forma então tem que ficar apento nesse aqui tá aonde eu carrego esse erro tá ok eu poderia ter o que aqui tá me dando um trycatch não uso um trycatch no jrs é uma bosta mas vamos ver o que vai acontecer agora lembrando que o const aqui ó ele está definido nunca está sendo usado tá vendo é interessante mesmo que eu tenho um trycatch ele não vai passar para o próximo ele vai quebrar minha tréxil olha lá tá falando aqui mesmo que vai fazer e eu falo também que o dono ali vão fazer esse paralelo tá falando que o dono no treino da mais de bosta vou testar isso aqui pra ver o que vai acontecer olha lá eu parou meu processamento certo então eu tenho que tomar muito cuidado comigo, tá certo? Eu tenho que sempre fazer isso, passar o meu erro adiante. Tá certo? Então se eu tiver, por exemplo, se eu for fazer uma chamada de sistema aqui, por exemplo, fazer um FS, que é um retorno e tal, no Next eu sempre tenho, se ele encontrar um erro, eu tenho que passar esse erro adiante. Vamos pensar aqui, se eu tenho um FS, isso aqui, add, file, tá? Esse aqui ele vai receber aqui um erro, certo? E a file que ele vai abrir. Fica um exemplo, tá? Não vou nem importar o módulo ali, só pra mostrar pra vocês aqui que ele pode, como que eu devo fazer. Se eu tiver um caso desse aqui, ó, eu tenho que fazer aqui, ó, if, here, olha só, eu tenho que fazer isso, no Next. Entenderam? Olha só, se eu tiver um erro aqui, por exemplo, pra abrir um arquivo, eu não acho erro, assim, zonalmente. Se eu tiver um erro, eu tenho que delega esse erro pra cima. Tranquilo, pessoal? Eu acho que deu pra entender essa parte do erro handle, é, lembrando que em vários casos do load.js, a gente tem que tratar a erro dessa forma. Tranquilo, então, vamos passar pra próxima etapa. Agora vai chegar a parte final da aula, que é isso aqui, que é os exemplos, que eu já falei, o exemplo do, 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 do logger, que é um exemplo bobo, mas, ele serve pra você perceber que você pode usar coisas, você pode usar tarefas dentro dos mídias. E os mídias são pra isso, tá? Pra fazer tratamento de erro, fazer tratamento de módulo, trabalhar assim, com plugin, é muito interessante. Então, vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui, rápido, na consulta. Certo? Eu tenho essa consulta aqui, eu não tô consultando nada, e eu tenho também o update, né? Vamos fazer o seguinte, eu vou dar uma olhada aqui, ver o que que tem aqui. Beleza. Tava esquecendo o update. Eu tenho o update. Eu quero dar uma atualizada aqui, o update. update. E lá no meu módulo simples, eu tenho aqui embaixo, update. Olha que interessante esses dois mídias. Esse primeiro mídias vai ser executado no update, no pré. O que ele vai fazer? Ele vai pegar uma data de início, esse exemplo tá na documentação, e ele vai fazer o seguinte. Ele vai, ele vai pegar o update.app.at, né? que tá criado aqui, ó. Nice. Aqui, ó. Update.app, que sai com o default now, e vai atualizar ele. E aqui, do outro lado, ele vai marcar pra mim o tempo que ele demorou pra fazer isso. Então, antes de tudo, eu vou limpar meu banco, certo? Vou limpar aqui, limpei, ok? E vou executar primeiro, aquele primeiro save meu, lembra? Node.doc.simples.sade. Executeu o primeiro save, beleza? Primeiro exemplo. Vamos olhar aqui ele. Vamos olhar bem a data aqui, ó. Tá meio escuro, mas... Dá pra ver. 0,5 e 30, tá? 0,5, 30 e 59. Vamos agora, executar esse update, pra ver se ele vai atualizar aquele valor. Vamos copiar aquele valor pra cá e comentar, pra gente ter certeza. Copiar. Certo. Olha só. Deixa eu ver se eu consigo subir aqui, não tá configurado o mouse no negócio. Certo, vamos lá. Vamos executar essa carry, que tá dentro de consultas. Node.consultas.update. Lembrando que update, ele é uma consulta e depois uma atualização. Ele faz um find primeiro pra atualizar, depois ele atualiza. E monta, ele é uma consulta. Ele é considerado uma consulta, vamos executar. Olha só o que ele fez. Ele chamou o fre, passou e colocou o true lá, aquele valor do start, e jogou os milissegundos que ele demorou pra executar. Vamos dar uma olhada na data lá agora. Find. Aqui dá pra gente perceber, já. Ele modificou, que tá 30, aqui tá 32, né? Então ele tá conseguindo atualizar a data. Isso é interessante, porque quando eu, por exemplo, no bloat post, eu posso fazer isso. Usar isso aqui pra atualizar as datas. Tranquilo? Vamos dar uma olhada no find ali, que é bem simples. Só pra gente ver ele funcionando também. Olha lá, tô fazendo um find de tudo e tô passando só uma função aqui. A toa, tá? Não tá imprimindo nada aqui. Vamos executar pra ver o que ele vai fazer. Vamos ver esse find aqui. Executei. Olha que interessante. Ele pegou o before e find, imprimiu pra mim aqui, minha collection. Olha que legal. Por que que ele fez isso? Aqui no model, olha só. Eu criei aqui um pré e um post com find. Então o pré do find tá aqui, bem simples. Certo? E aqui embaixo, eu tenho o resultado da minha busca. Talvez eu não queira dar ela pra ninguém. Não quero delegar ninguém. Eu quero só usar, eu quero fazer essa busca durante alguma operação. E aqui dentro do meu midware, eu fazer o seguinte. Eu delegar uma tarefa pra alguma pessoa trabalhar esse valor. Como, por exemplo, modificar um valor, salvar de novo. Uma coisa importante, galera, que a gente tem que prestar atenção, é que os midwares, eles nunca podem se chamar. Dentro de um midware count, eu não posso chamar o count. Dentro de um save, eu nunca posso chamar um save. Dentro de um find, eu nunca posso chamar um find. Por que se eu fizer isso aqui, por exemplo? Olha só. Vamos fazer ele ali debaixo, que ele aparece impressão. Eu pego esse aqui, por exemplo. Result. Result. Find. Passando todo mundo aqui. Só isso. Year, has. Eu não vou imprimir, tá? O que é a título de felicidade. Se eu fizer esse tipo de situação aqui, ó. Certo? Um midware. Define. Chamando dentro dele uma função define dele mesmo. Ele vai ficar se chamando recursivamente. Vai quebrar a minha aplicação. Certo? Só aqui. Fico curioso dela. Tá certo? Vamos então agora, para o exemplo. O exemplo do blog post. Lá na documentação, não sei se eu estou com ela aberta aqui. Vamos dar uma olhada lá. Bunguzi. Mídias. O que está falando aqui? Olha só. Aqui, ó. Mídias. São muito usados para fazer esse tipo de tarefa assíncrona aqui. Então, ele é para fazer validação complexa, remover dependência de documento. Por exemplo, aqui, ó. Remove all users. Remove. Remove un users. Quando remove os blog posts. Ou seja, ele vai remover os blog posts. Ou você remove o user e remove os blog posts do cara. Certo? E fazer assim. Ele é assinto para o default e tudo mais. Ele tem essa característica aqui de fazer um trigger. Essa do blog post que eu preparei, ela é um trigger, tá? Ela se assemelha a um trigger. Então, vamos lá. Primeiro detalhe. Vamos dar uma olhada nos módulos aqui. Primeiro módulo de user. Eu tenho o nome e o e-mail do user, tá? Ok? Eu defini que o e-mail aqui é único. E criei aqui, ó. Criei aqui. No esquema, né? Eu adicionei como aqui? O remove. Certo? No esquema, eu adicionei o remove. É... Ele vai remover. E quando eu remover um user, o que eu vou fazer? Eu vou passar aqui post remove. Certo? E vou passar aqui o user. E vou passar o user ID que tá aqui no post. Ele vai fazer o seguinte. Ele vai executar o callback. Se não tiver nenhum erro, o que ele vai fazer? Ele vai remover todos os posts blog, né? Que tem o ID desse user. Certo? Quando eu remover um user, ele vai fazer... Eu tô chamando o post aqui, ó. Ele tem um ref lá. Vocês devem ter visto na aula de populace se ela já estiver online. Se ela já for online. Se não, vocês vão ver depois. Não fiquem com medo disso aqui, não. Se não tá entendendo. Aqui eu tenho um user que faz uma... Eu tenho um... Esse user aqui que faz referência ao meu módulo user. O outro módulo. Ok? E na hora de salvar aqui o post blog, eu vou só simplesmente dar um console.log. Ok? Tem nada de mais. Nesse post blog só tem um post. Sei. E lá no user tem um post remove. Certo? Então a primeira coisa que eu vou fazer... Eu vou abrir esse... Nessa função eu vou criar um blog post. Então eu vou dar um new aqui nele. Vou colocar o title, a body e o email. Certo? E aqui eu vou fazer um file de um user que possua esse e-mail. Pra quê? Pra eu pegar o id dele e gravar nesse post blog. Ok? Vamos executar isso então pra ver o que ele vai fazer. O que vai acontecer? Vamos lá no meu evento. Load create user. Não, primeiro. Isso. Deixa eu voltar lá. Primeiro eu tenho que criar o usuário. Tô mostrando que ele é errado. Primeiro eu vou criar o usuário. Olha, nada de mais. Nome e e-mail. Vamos criar esse user. Beleza. Ele criou o user. Lembrando que lá não tem nenhum pré nem um post. Só criei um user. Vamos ver aqui. Beleza. Se eu não ficar copiando, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um find aqui. Como eu disse antes. E vou criar o post blog com o id do usuário. Certo? Eu chamei depois aqui. Aí só. Se não tiver nenhum erro, ele cria pra mim. Fico fazendo assim, galera. Pra vocês perceberem que é simples. Beleza. Agora, o user. O id dele. Tudo aqui. Então a gente vai fazer o seguinte. Eu vou criar mais posts desse user. Vou criar mais um. Mais outro. Agora eu tenho três posts, né? Vamos olhar lá. Tampar. Temos três posts. Tá com o mesmo nome. Não tem problema. Interessante pra mim é sair. Agora, nesse momento, eu vou usar a minha trigger. Eu tô chamando de trigger porque em Banco de Dado Relacional, eles têm esse procedimento de trigger. Que é executar uma tarefa sobre demanda de alguma atividade. A demanda da nossa atividade aqui é quando eu deletar. Vamos olhar aqui. Quando eu deletar um usuário do meu Banco de Dado, eu vou procurar esse user. Certo? Find on. Passa no e-mail, que é o Itaçu. Então lá eu vou procurar esse user. E no result dele, eu vou mandar remover. Tá ok? Aqui eu tô dando find on. Eu tenho três. Três blog posts criados, né? Tô dando find on. Ele tá pegando um user. O primeiro que ele encontrar. Né? E vai lá. E vai remover. No evento de remoção. Olha só que interessante. Aqui é uma bula. No evento de remoção. Ou seja, no post. Do remove. O que ele vai fazer aqui? Ele vai remove. Olha só. Remove. Post. Post remove. Lembrando, eu não tô chamando um user remove. Tô chamando post remove. Passando o user com o ID do user que eu tô removendo. Certo? E tô mandando remover tudo. Ele vai remover tudo. Ele vai remover o user e todos os poucos. Vamos testar? Load. Delete. Beleza. Então ele apareceu aqui, ó. Um ok. Certo? E o número de remoções. Vamos olhar agora aqui. Tinha três, né? Vamos dar um find. Eu não tenho mais nenhum. E user. Eu não tenho mais nenhum. Entendeu? O que eu disse aqui é algo bem poderoso e bem interessante? Então é isso, galera. A aula se estendeu mais do que eu queria. Ficou maior do que eu queria. Ela poderia ter ficado menor. Certo? Porém, eu acho que ainda ficou faltando coisa. O Mongoose, ele é bem poderoso. Eu acho que vale a pena aprofundar. Apesar de ser simples, ele tem muita coisa legal. E user é uma das coisas legais. Tá ok. Vamos dar uma olhada agora nas atividades que vocês vão ter que fazer. Pra mim. Os exercícios estão aqui. Eu vou colocar lá no canal. Vou colocar lá no bootlub. Vou colocar assim que eu terminar de editar esse vídeo. Certo? Primeiro, vocês vão criar um midware pra mim. Certo? Um midware pré que propaga um erro. Pra quem chamar ele. Certo? Na hora de salvar, vocês vão salvar o resultado e botar no md desse exercício. Certo? E eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz ali. Pegar um midware pra dar um erro e usar. Porque eu acho que o erro é interessante de vocês que estão trabalhando. Que tipo de erro pode ser? Pode ser igual o que usar. Um new error. Só pra vocês verem que isso existe e lembrar. Adicione no módulo log. Lá no módulo log, aquele que eu criei, vai estar no front de você que eu tenho o código. Eu quero que vocês, lá naquele esquema de blog, eu quero que vocês adicione pra mim o módulo log. E na hora de salvar e na hora de deletar aqueles dois métricos que já estão prontos, eu quero que log em um equivo. E aqui tá falando que eu quero pelo menos seis operações do blog. Save ou delete. Pode ser três de cada, pode ser seis de uma, tanto faz. O que eu quero é que vocês peguem um log, ele tem que ter seis linhas e coloque no md. Tá ok? Depois vocês vão criar um midware, usando o exemplo do blog, que eu pus aqui, pra gerar um log com o nome e o título dos posts que foram buscados no find. Ou seja, vocês vão ter que usar o find, criar um módulo pré, certo? De algum post blog, e nesse método find, pode ser no pré ou no post, eu pus aqui, por exemplo, de midware, o título dos posts, não é do post, do posterior, é do título do post. Pode ser no pré ou no post. Quando o cara fizer uma busca, eu quero que grave o título do post blog no log. Por quê? Porque quando eu quero fazer uma mineração de dados, alguma coisa do tipo, eu tenho o título dos post blog, posso formar quais foram mais buscados, mais visualizados, fizer algo interessante. Então tá, aqui tá a estrutura que vocês já estão acostumados, né, e vai estar lá o exercício. Se vocês tiverem tirar dúvidas, mais uma vez eu repito, chame eu aí no Facebook, a gente faz Skype, o que quiser. Beleza? Eu tô disponível pra ajudar, minha faculdade acaba agora essa semana, eu tava de greve, eu tô meio enrolado aí. E é isso aí, brigadão galera, tô muito feliz com esse curso, tô vendo que a galera tá fazendo as atividades, Tô todo mundo aprendendo junto, nós aí que estamos dando as aulas, eu acho que, pelo amor de Deus, eu tô aprendendo pra caramba, né. Principalmente sobre monguzi, daqui a pouco não é que o stress é algo que eu já trabalhei mais, e vou tá somando bastante aí. E tá chegando a hora do TDD, que é a hora que eu mais gosto, que é o que eu mais estudei. E o que eu mais uso de jardim, tá ok? Tá aí galera, obrigado, até a próxima, abração pra todo mundo aí. Tudo de bom, hein. Tchau. 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 Tchau.